Bom dia, o País de Gales é o adversário de Portugal nas meias finais do Euro 2016. O País de Gales continua firme na vontade de permanecer neste Euro. Ontem à noite, em Lille, houve reviravolta frente à Bélgica, com golos de Ashley Williams, Robson Canu e Sam Vaux. Assim, na próxima quarta-feira, dia 6 de julho, Portugal e País de Gales encontram-se em Lyon para o jogo que vai definir o primeiro finalista deste campeonato de Europa. O encontro tem início às 8 da noite. Ao chegar às meias finais deste campeonato de Europa, o País de Gales escreveu o capítulo mais dourado da sua história no futebol. Depois de terem chegado aos quartos de final no Campeonato do Mundo de 1958, os galeses garantiram ontem a melhor prestação de sempre, numa fase final de uma grande competição. Ora, nós portugueses esperemos que fiquem por aqui. Mas a noite não foi perfeita para os britânicos. Aaron Ramsey, que é tão só o jogador mais influente do País de Gales e do Europeu, a par de Eden Hazard, com 4 assistências e um golo, viu um cartão amarelo proibitivo e vai falhar a meia-final com Portugal. Está então decidida a primeira meia-final deste campeonato de Europa de França e esta noite vai ser conhecido o terceiro semifinalista, que sairá do escaldante Alemanha-Itália. É a consequência da distribuição dos jogos neste campeonato de Europa. Depois de um Itália-Espanha nos oitavos de final, esta noite vai-se assistir a outro duelo entre duas grandes potências do futebol mundial. Alemanha e Itália vão jogar o acesso às meias-finais a partir das 8 da noite. O jogo terá lugar em Bordeus e daqui sairá o adversário da França ou da Islândia. Ora, no duel desta noite vão estar em campo nada mais, nada menos do que 12 títulos mundiais e europeus. Os alemães ganharam mais, com 4 campeonatos do mundo e 3 campeonatos da Europa. Os italianos venceram os mesmos 4 mundiais, mas apenas 1 europeu. No entanto, a Alemanha nunca venceu a Itália em provas oficiais. Em 8 jogos já realizados, 4 vitórias para os transalpinos e 4 empates. O Alemanha-Itália vai ser acompanhado com especial atenção por dois colegas jornalistas que têm participado regularmente no nosso programa. Denis Cuba, jornalista alemão do jornal TZ de Munique, e Simone Sperdut, o repórter italiano, voltaram a participar na rubrica do Inside View para lançar o Alemã-Itália desta noite. Viertelfinale. Italien. Jetzt wird's richtig schwer für die deutsche Nationalmannschaft. Die Squadra Azura, sowas wie ein Angstgegner. Deutschland hat noch nie gegen Italien gewonnen bei einer WM oder einer EM, von daher wird's ein richtig dickes Brett. Was die Aufstellung angeht, es wird viel spekuliert in Deutschland, ob Jogi Löw auf eine Dreierkette umstellt. Das hat im Test beim 4 zu 1 gegen Italien im März vor der EM hervorragend funktioniert. Andererseits hat die deutsche Abwehr sich noch kein Gegentor eingefangen in diesem Turnier, immer mit einer Viererkette. Von daher wird's spannend zu sehen, ob Jogi Löw mit Höwedes oder Mustafi in zusätzlichen Innenverteidiger und dann eben die Dreierkette bringt. Es hätte den Vorteil, dass man gegen die zwei gefährlichen italienischen Stürmer eben eine Absicherung hätte. Zudem könnten Hector und Kimmich, die Außenverteidiger, bei eigenem Ballbesitz offensiv mitmachen, weit aufrücken und so die italienischen Flügelspieler in der Defensive binden. Ich glaube aber ansonsten, personell wird Jogi Löw nicht viel wechseln. Gegen die Slowakei hat eigentlich alles gepasst. Draxler hat überzeugt, Gommes hat überzeugt, Özil und Müller sind sowieso gesetzt. Einzig Khedira müsste dann weichen, falls Jogi Löw eben auf Dreierkette umstellt. Was das Ergebnis angeht, ich tippe auf ein Unentschieden nach 90 Minuten. Es gibt also Verlängerungen und eventuell sogar Elfmeterschießen. Am Ende wird sich aber der Weltmeister durchsetzen. Das war die Opinion von Dennis Huber. Jetzt ist es Zeit, um zu sagen, was Simonas Perduto gesagt hat. Cresce d'attesa per il quarto di finale che vedrà l'Italia di Antonio Conte affrontare la Germania di Joachim Löw. La tradizione calcistica e le statistiche sottolineano che gli azzurri non hanno mai perso contro i Panzer nei tornei mondiali ed europei. La chiave di svolta potrebbe essere la difesa. I tedeschi non hanno concesso nemmeno una rete finora, mentre il reparto arretrato di Conte ha subito solo un gol, tra l'altro contro l'Irlanda. L'Italia sarà molto probabilmente orfana di De Rossi e Candreva, i quali stanno ancora recuperando dagli infortuni subiti contro Svezia e Spagna. I teotonici fanno sapere di non temere gli azzurri e il tecnico federale tedesco dice di aver imparato dall'ultima sconfitta rimediata proprio nell'edizione degli europei del 2012 quando una doppietta di Balotelli portò gli azzurri in finale. Sarà una gara difficilissima per entrambe le compagini e chi passa affronterà la vincente di Francia contro Islanda. La Germania parte questa volta favorita, ma Antonio Conte è convinto che i suoi potranno sovvertire i pronostici. Ci riusciranno? Staremo a vedere. E sobre l'Allemagna-Italia fica a faltar o jogo das probabilidades. Neste autentico choque de titans, l'Allemagna entra em cena com favoritismo do suo lado. 43% di ipotesi di vitória para os campeons del mondo. O empate nos 90 minuti è il secondo risultato più provabile, con 32%, enquanto i italiani somano 25% di probabilità di triunfo. Sobre o jogo de mais logo estamos conversados, pelo menos para già, altura agora para colarmos o nosso 19º cromo deste europeu. O cromo de hoje é sob o signo do amarelo. Aaron Ramsey tem estado em grande plano neste Euro 2016, um golo, 4 assistências e um cartão amarelo na melhor altura para Portugal. O jogador do Arsenal está castigado e vai ver a meia-final de Fati Gravata. Mas até lá há muito futebol, mas logo não se esqueça do Allemagna-Italia e também não se esqueça de nós, já amanhã.